Tá, 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 indo pra meu cor Aja, che, aja, che, aja, che Indo pra meu cor, deixa, go, go Cha, 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 cha Raca, chita Música 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 E no meu solo! E no meu s... E no meu s... O último vai, go! Che! 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 Aima! Go! Go! Chac! 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 Música! Aima! Música! Música! E aí, e aí, e aí, e aí? 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 E aí? E aí, e aí? E aí? E aí? E aí 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 E aí